Aêêêêê! Mais um super vídeo e agora o vídeo dentro de um sonho, olha só. Quer acompanhar o que tá acontecendo aqui na Mega Artesanal? Dá só uma olhada o que eu preparei pra vocês. Olha só o mundo dos sonhos. Na verdade, hoje vocês vão viajar por dentro da minha imaginação. A ideia... Tô emocionado, calma aí. A ideia é mostrar pra vocês o que é sonhar e realizar. Sabe por quê? Porque eu acredito demais, demais que você também pode. Pode, eu tenho certeza disso. Quer conhecer? Então eu vou abrir aquela porta pra você conhecer um pouquinho do que passa aqui dentro. Esse é um vídeo muito especial e é pra você. Olha só, pra começar muito bem, eu pedi pro pessoal acender tudo, porque aqui acontece um show de manhã. Sério, na abertura, a gente faz uma abertura muito legal. Nós contratamos uma equipe, tá? Um corpo de dança, com tudo que vocês podem imaginar. Olha só, só um pouquinho do que rolou por aqui hoje de manhã. Olha só, agora, depois você assiste tudo na íntegra, tá? Tem musiquinha e tudo. Agora, dá uma olhada nisso. Olha! Não é pra chorar de alegria? Vem cá, vem cá. Olha que lindas! Essa é a nossa comissão de frente. Olha, o sonho foi pensado a muitas cabeças. Olha que lindas. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre uma homenageada. Amanda Pinta aqui. Ela fez a nossa cenografia. Tanto a minha cartola, como o laço. Olha só, que lindo, que lindo, que lindo. Vou mostrar um acessório muito especial que ela fez em pouquinho tempo, porque eu não tinha conseguido um. Olha o que ela fez. Olha o sapato que ela fez. Galera, vocês não têm noção. Olha isso. Vou mostrar o cajado também. A Dani vai tirar aqui, olha só, pra ficar completo. Pro sonho ficar completo, a gente realmente trabalhar com a imaginação. E eu colocar pra fora tudo que eu imagino de um mundo realmente sonhado, mas um mundo diferente. Diferente daquilo que é negativo, mas um mundo todo positivo. A gente fez isso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, Sandrinha tá aqui, nossa mídia social. Todo mundo veio, gente. São 60 pessoas compondo o nosso elenco aqui. Gente, é demais ver elas assim, ó. Olha que lindeza. Deixou a filinha em casa e tá aqui, né? Tô aqui. Sonhando. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. Eu acho que eu não tenho nem palavras, porque é uma emoção tão grande estar aqui, é uma coisa tão esperada, o ano inteiro que chega assim, dá nó na garganta. Eu vou dizer que eu também tô com nó na garganta. É muito bom. Obrigado. Obrigado a todas vocês. Obrigado, Amanda. Amanda, eu sei que você tem uma legião de pessoas que te amam, agora você tá criando uma outra legião gigante, porque toda a minha equipe tá apaixonada. Se as pessoas olham pra essa cartola, dá uma olhada nisso, gente. Olha isso. Tenho que falar, isso é EVA. Falo pra ela, você é cenógrafa, você trabalha, você tem que trabalhar pra Disney, né? Ela já fez um trabalho pra Disney, gente, que eu sei. A mulher rala. Rala demais, tá? Tem que agradecer o maridão também. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe disso. Além de me inspirar, eu tenho certeza que inspira uma legião de pessoas e isso é que faz a diferença. Obrigado, obrigada. Ela fez todas as flores que compõem o nosso estande. Olha isso. Quantas flores foram? 104. Caraca. Sabia que todo o material veio com um caminhão, né? De Porto Alegre. Produção em um mês, hein? E a mão de obra escrava do marido. Kleber, a gente tem que agradecer. O marido ajudou ali, ó. Ponta firme. Obrigado por tudo, tá? Por tudo mesmo. Aqui, ó, vou falar um pouquinho sobre pessoas que vêm de outro mundo. Amiga, que adora também isso. Veio de um mundo totalmente corporativo e tá aqui com a gente. Fala só um pouquinho o que é isso. É uma honra estar do seu lado. Sou sua fã, sou sua amiga, admiradora. E tá fazendo parte do seu sonho, pra mim, é um sonho também. Obrigado por viver esse sonho da gente. A Evelyn, ela é do atendimento da nossa loja virtual. Negra linda. Não podia estar diferente do que a comissão de frente. Hoje ela dispõe do carinho dela e do amor dela pra atender as dúvidas, respostas. E é a primeira mega. E aí, conta. Muito emocionante. Eu não tenho nem palavras pra escrever, mas tô muito feliz de estar aqui. Tô muito realizada. É incrível. Ainda estou como as clientes, né? Como os nossos clientes. Tô, assim, maravilhada mesmo. É um trabalho sensacional. E é com muito prazer que eu atendo os clientes lá na loja virtual. Obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe vocês. Agora vamos mostrar pro pessoal de casa um pouquinho do que rola por aqui. Ó, aqui a gente separou tudo. Ó, super organizado. Agora nossos fogãozinhos têm cor. Olha que show. Eles mudam de cor. E, ó, nós temos uma equipe de confeitaria. Dá uma olhada. Ó, um arrumando o outro. Olha o carinho dos dois. Ó lá, ó lá. Douglas e Fê. Olha a roupa, gente. Olha o carinho. Melhor, olha a carinha. A carinha das duas crianças, olha. Chapéu feito pela Amanda Pim. Dá uma olhada nisso. É um bolo. Esse chapéu, ele foi inspirado numa foto, né, de capa do novo livro da Raíssa Costa. A gente homenageou ela, a gente fez um post lindo, chegou até ela. Então a gente quer mandar um beijão pra você. Obrigado por também inspirar tantas pessoas. Fazer esses vídeos com tanto encanto, com tanta vontade e transparecer pro nosso mundo. Eu faço o que eu faço aqui e eu sei que eu respingo em outros mundos. Então eu falo pra você, Raíssa, você respinga em outros mundos também. Obrigado por nos inspirar. Aqui, ó, vou falar então sobre moda. Moda. Tá na boca do povo. Suculentas. Dá uma olhada. A Tiane arrasou. Olha isso. Olha a suculenta, gente. Demais, né? Demais, demais, demais. Olha a gaiola de suculentas. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a nossa novidade. Lançamento, a forma do grute. Olha que lindo. Demais. Demais, demais, demais. Dá uma olhada nessas vitrines. Eu tenho que agradecer FC Eventos. Vou colocar aqui o contato, que é do Felipe, meu amigo de infância. Eu nasci do lado de cá, Felipe Cardenetti. Do lado de cá, Cobra, o grafiteiro. Então era a mesma água que a gente tomava da criação. O cara fez, o Fê fez toda a parte de iluminação, de som, com uma equipe muito show. E, ó, vou mostrar pra vocês. Vem cá. Que linda. A Tina. Olha a Tina de coração. Com suculentas. Demais, né? Demais. Lançamento da Tina de coração. Tem todas as formas de suculenta. Com um monte de lançamentos também. E pra pintura, vocês pediram o lançamento do pigmento azul, anil, verde folha e verde limão. Pigmento. Aí vocês vão conhecer tudo isso. Lá na nossa loja virtual. Vão adorar. Agora vamos pra Quitanda, que sempre é sucesso. Dá uma olhada. Olha só. 15 mil frutas foram feitas pra cá. Dá uma olhada. Que luxo. A organização disso. Nossa Quitanda do banho. Feita pelas mãos de nada mais, nada menos. Tiane. Aqui, a Tia Linda. Lembra que eu falo pra vocês a Tia Linda? A Tia Linda tá aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho ela. Olha só. A Tia Linda é responsável por nos encantar. A Tia é uma guerreira. Ela que faz as pinturas mais fantásticas do mundo. Eu quero que o mundo conheça ela. Porque essa mulher é a guerreira. Ela pintou as suculentas. Pintou as frutas. 15 mil frutas só. 15 mil frutas. Fala um pouquinho sobre o que tá passando nesse coraçãozinho aí. Coraçãozão, gente. Coraçãozão mesmo. Tá explodindo de tamanha felicidade. Foi, assim, muito trabalho, mas tudo valeu a pena, né? Só de olhar tudo isso, olhar as pessoas, né? Com os olhinhos brilhando nas suculentas, nas frutas. Faz tudo valer a pena. É demais. É demais ver a turma, né? A equipe da gente. Todo mundo assim, ó. Como assim vocês fizeram isso? Fizemos. O moço me perguntou. Isso é arte? Eu falei, isso é arte. E amor. Principalmente amor. Quando as pessoas olham isso nesse porte, Elas acham que não é mais artesanato. Não, gente. Artesanato tem porte maravilhoso. Vocês precisam de mudar só o modo de expressar ele. Às vezes de apresentar. Fazer, vocês fazem. O amor ele já tem. Entende? Então a nossa missão aqui hoje é mostrar pra vocês que vocês podem. Demais. Demais. Só precisa acreditar. Podem sonhar e realizar. Só ter garra e força que você chega lá. Tem uma coisa que diz sobre o sol brilhar para todos. Para todos. Sim, para todos. Que Deus abençoe a vida de vocês e muito a sua. E muito essas mãos. E muito as nossas. A ti é responsável por um montão de coisas, gente. Principalmente por inspirar a gente a nossa nova linha de tecidos. Não sei se vocês viram aí que bombou. Na Fabricarte nós lançamos essa linha de tecidos. Morango, maçã. Olha que lindo. Para as compotas. Olha o abacaxi, gente. Coisa mais linda. O tecido é fantástico. É um tecido digital. Limão siciliano, banana. Aquela é a tira. Que é a sacola de feira. Igualzinha aquela sacola de feira. Tipo cadeira de feira antiga. Tem que agradecer um monte de parceiros. Um monte. O nosso parceiro que faz o acetato. Olha os tubos que eles fizeram pra gente. Olha que coisa mais linda. E aqui vocês vão conhecer um pouquinho da nossa perfumaria. Aqui são os perfumistas trabalhando. Vem cá. Olha que lindo. Primeiro deixa eu mostrar ali em cima. Olha só os guarda-chuvas. Transparente com flores. Coisa mais linda. E os perfumistas estão aqui, ó. Super trabalhando. Deixa eu mostrar aqui de lado, ó. Olha o que a gente inventou pra vocês. Ó. A bancada pra elas poderem sentir o cheiro. E olha uma ideia que eu vou passar pra vocês. O provador, nós colocamos estopa. Deixa eu roubar um aqui. Ó. Village Home. Estopa. Gente, vocês não acreditam. Eu fiz o teste. Dois meses, sou aberto. E a estopa segura demais. O cheiro é muito bom. Nós estamos lançando Vanilla Home. Mas nós também estamos lançando mais seis essências fantásticas. Lírio Rosa. Ai, Bordeaux Home, que é uma que eu trouxe de Nova York. Fantástica. Várias. Tênue que vocês pediram. Deixa eu lembrar mais. Lemon Grass. Nossa, que delícia. Aí, eu vou mostrar pra vocês também um jeito de apresentar. Olha o que a gente fez. Nós colocamos açuqueiras na vitrine. Olha que lindo. Que lindo. E aqui a gente tá lançando pra vocês, que eu já falei duas coisas muito legais. A gente tá lançando o Guia de Estratos. Pra vocês terem esse guia com toda a parte fitoterápica. Um monte de material que a gente estudou. E também o Guia de Essências, tá? Tá aqui, ó. Tenho que agradecer a Vômen e a Biotai. Foram parceiros. Tá aí, mandando um conteúdo muito de primeira. Tá? Conteúdo assim, ó. Show, show. E nós estamos lançando aqui, sabe o que? Também pra vocês. Ó. Os frascos históricos. Tá? Muito legal, né? Super baratinho. Sete reais. O que a gente tá fazendo? Importando alguns frascos. E comprando uns frascos bem legais. E fazendo uns rótulos pra valorizar e também não encarecer. Porque a gente sabe que o francês, ou esses frascos que a gente chama, eles são muito caros. Mas vamos lá. Tem mais, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra que a linha Sutan foi um sucesso? Nós colocamos a linha Sutan aqui. Ó. Olha que show. Aí um clima mais diferente. Porque é uma linha masculina. Então a gente baixou um pouquinho o tom. E fizemos uma brincadeira toda em laranja. Olha que lindo isso, gente. Olha só. A linha Sutan foi a linha que mais fez sucesso no nosso Open do Dia dos Pais de agora, de 2018. E ainda está nas lojas. E olha. O cheiro encanta. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês a Aninha. Olha só que coisa mais linda. Olha, olha. Olha só que coisa linda, gente. Aninha de Recife. Olha. Nós conhecemos ela na Artesanal Nordeste. Ela foi super. E a gente convidou ela pra vir pra São Paulo. É um prazer ter você aqui. E queria que você falasse um pouquinho aí. Como está o coração na primeira Mega. Nossa, pra mim é uma ação fantástica, sabe? Porque assim, é um sonho, tá? Que além de tudo, é um ídolo, né? E a gente está aqui. E a gente só tem a crescer, a agradecer. Não só como pessoa, mas como profissional também. Eu só agradeço. Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado por desprender lá da sua terra. Deixar sua casa, sua família pra estar aqui com a gente. Que você volte maravilhada. Que você volte pra casa, assim, com muita inspiração. E o que eu sempre falo, que você leve isso tudo pra sua família também, tá? Que Deus abençoe. Hoje e sempre. Obrigado. Obrigado, obrigado. Olha só. Tem mais, tem mais. Não podia deixar de ter a Provence, gente. Olha que show. Eu tenho que agradecer a Cláudia Lacalle. Vou colocar o contato dela aqui. A Cláudia é a nossa paisagista. E fez toda a parte do jardim. Lembra que vocês viram a gaiola de suculentas lá? Olha o que ela fez lá em cima. Que lindo. Olha esse lustre, gente. E vamos agora fazer um desfile, praticamente, né? Dar uma olhada na roupa. Primeiro, patrocínio, minha mãe. Tanan! Que fez o chalice. Essa aqui é a Jade. E olha o estilo. Essa aqui é Maria Cris. Vem cá. Maria Cris que presenteou as meninas. Olha a bolsa no mesmo tom. Que lindo. Tem que agradecer também ao Diego, que foi nosso aderecista. O Diego tá aqui também, trabalhando. E ele fez todas as cabeças. Ele fez todos os apliques. E toda a parte de roupa de cenografia. Tá? Então, olha que lindo, que lindo. Maria Cris tá aqui. A MC Mãezinha. Que faz a parte de cartonagem e dá os cursos pra gente. Olha que coisa mais linda. Obrigado, meninas. Obrigado, obrigado, obrigado. E aqui, a gente tem a linha Lírio com Bordô. Misturei as duas e ficou fantástico. Dá uma olhada. Olha o tom disso. Eu mostrei em fotos pra vocês. Mas olha o capricho. Dá uma olhada nisso. Nunca fizemos uma mega com tanto acabamento. Um acabamento tão aperfeiçoado. Até o simples sabonete ganhou um fio de juta e os apliques. Eu digo uma coisa. Depois que nós fizemos o arranjo perfumado. Lembra do arranjo perfumado? Joga aí. Arranjo perfumado. Depois que nós fizemos o arranjo perfumado, nossa vida mudou. Porque agora todo laço ganha uma flor. E fica chique. Fica sofisticado. Dá uma olhada. Aqui, ó. Nós temos também as licoreiras. Que fazem o maior sucesso. Olha que linda. Que linda, que linda. Ó. Essa aqui bomba, né, gente? Que é a Maison. Olha o que ela recebeu. Recebeu algumas folhas. Que, na verdade, quando a gente faz esses apliques, sobra muita folha do mesmo arranjo. E aí a gente fez uma colagem, ó. E tá aqui. Coisa linda, né? Demais, demais, demais. Só tenho a agradecer. Agora vamos lá. Vamos sair. Pra gente parar de movucar o stand do povo. E, ó. Tem aqui uma placa de fundador, ó. Fundador. Incrível. Fábrica de sabonetes. Eu queria agradecer vocês. Eu vou sair aqui, ó. Olá, olá. Pra eu falar um pouquinho. A gente ia até lá na frente pra vocês entenderem o tamanho, né, desse sonho aí. E, olha, que delícia. Amanhã, nesses carrinhos, começam as aulas gratuitas. E aqui, no nosso centro de exposições, nós vamos ter todos os dias, todos, todos os dias, nós vamos ter aulas, tá? De 15 em 15 minutos, vai ter aula. É uma maratona, imagina. Todos os dias com aulas pra vocês. Obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado por fazer o nosso mundo acontecer. Eu digo pra vocês que a gente tá sempre sonhando cada vez mais, 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 pra isso realmente chegar até você. Pra você conseguir de verdade, de verdade, fazer com que o seu sonho saia daqui, da sua cachola, da sua cabeça. E que você seja feliz, realizada. Então, eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Eu quero falar pra você que eu usei toda a inocência. Usei tudo que eu tinha pra poder mostrar isso. E vocês ficarem encantados e realizados. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Obrigado a minha equipe. Obrigado, Dani. Obrigado, Lê. Obrigado, Pedro. Que fizeram toda essa história junto comigo. Que são o pessoal do marketing, da assessoria. Obrigado a todo mundo que faz o canal acontecer. E obrigado por você estar aí do outro lado desse vidrinho. Que é bem fininho. Pode ter certeza. E que esse coração aqui, ó. Esquente o seu. Um beijo. Que Deus abençoe você. Não só hoje, mas sempre. E até o próximo vídeo aqui no nosso super canal. Pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho